Falamos agora de economia. O relatório trimestral de desempenho do setor empresarial do Estado, apresentado hoje, deu sinais que a economia cabo-verdiana continua a recuperar. Na segunda-feira, será a vez do Banco de Cabo Verde apresentar o seu relatório de política monetária. A economia cabo-verdiana continua a dar sinais de recuperação. O relatório trimestral de desempenho do setor empresarial, divulgado esta sexta-feira, fala num crescimento real de 17,1% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao período homólogo. A recuperação econômica encontra-se aliada ao comportamento dos preços internacionais, culminou em aumentos do nível geral dos preços. Esta tendência é também acompanhada pelas 33 empresas do setor empresarial do Estado, analisadas neste relatório trimestral de desempenho, com destaque para as seis maiores. A ASA, a Eletra, a EMPROFAC, a Enapor, a FH e a TACV, que viram de forma agregada o volume de negócio crescer em torno de 56,9% no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o período homólogo, com impacto em cerca de 116,9% na riqueza criada. A eficiência operacional do setor empresarial do Estado foi de 8,5%, correspondente a uma melhoria de 18,17 pontos percentuais face ao mesmo período em 2021, traduzida pela dinâmica positiva do resultado operacional em 213,4% e, consequentemente, do resultado líquido em 110,8%. Para os respectivos resultados, contribuíram significativamente as seis maiores empresas do setor, tendo acima de 500%. No trimestre em análise, o financiamento da atividade refletiu na diminuição do ativo e do capital próprio, em cerca de 0,4% e 18%, respectivamente, perante um aumento de estoque da dívida de mais 1,7%. O rácio do estoque da dívida pública desacelerou provisoriamente para 132,4%, tendo registrado no período homólogo 137,6%. A dívida externa atingiu 90,9% do PIB e a interna 41,4% do PIB.